Música Se não saí de marco LaFight News LaFight News é um edifício simples e tem menos facilidade, conforto e adílio Mas tem equipamentos digitalizados necessários para a produção do seu talento Comitamento a fornecer obra média NB único, qualidade e retimor-leste LaFight News é uma equipe média jovem IDNB, composto do setimorão que é muito crua no Resting Com o objetivo comum, a plataforma online, mas é uma equipe streaming no ofício online A torna o povo e a lei, a governo, pode adquirir o desenvolvimento, a transparência e retimor-leste LaFight News é uma importância no foco livre e social Saúde, educação, ambiente, pobreza no Hamlaha Mas bem, LaFight News nos oferece live streaming de Rússia e internet LaFight News é uma única média e redilha que é uma transmissão direita online Com o acontecimento essencial de Sira, NB acontece em seu território Timor-Larantoma Na transmissão direita da nação de Sira-Celo e a Rússia Sira-nê-má-t-bele-há-lo, direc-nê-mão possível Hi, eu sou Floriano, direc-nê-mão, direc-nê-mã-t-bou, laFight News Ais, eu sou um 10 e-mã-t-bou que é a equipe Hi, eu sou um 10 e-mã-t-bou, direc-nê-mã-t-bou, direc-nê-mão E-mã-t-bou, direc-nê-mã-t-bou, laFight News Eu sou um 11 e-mã-t-bou, near LaFight News A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL